E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar e esse vídeo é completamente de opinião e eu tô fazendo ele porque o canal vem recebendo centenas de comentários com relação à morte da Marielle a cada dia. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, uma das críticas que anda sendo feita ferrenhamente por pessoas desinformadas sobre o caso da morte dela em específico e sobre a atuação parlamentar que ela tinha é que Marielle foi morta e agora vão pedir ajuda da polícia, polícia a qual ela nunca defendeu. Isso não é verdade, gente. Olha, hoje mesmo a Rose Vieira, ela é mãe de um policial, o nome do policial que ela era, ela era mãe de um policial, o Eduardo Oliveira, que morreu numa sexta-feira, abril de 2012, deu uma entrevista e disse que quando o filho dela foi morto por ser policial, a primeira pessoa que ajudou ela foi a Marielle. Então ela contou exatamente esse relato. Ela resolveu todo o meu caso. Resolveu ou não, porque quem resolve é a justiça. Mas me ajudou, registrou todo o caso, pegou o número do inquérito que virou processo, ajudou com um abraço, uma palavra amiga, o acolhimento, a preocupação com a família. Pra você ter uma ideia, ela não tinha carro na época, nem era vereadora, chegou de trem. Não posso falar hoje que essa pessoa não me ajudou. Quem é que vai a Duque de Caxias até uma outra cidade de trem só pra te ajudar? Bom, a Marielle fez isso porque ela trabalhava na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, comissão essa que só ano passado ajudou a família de mais de 100 policiais mortos. As pessoas reclamam de direitos humanos, direitos humanos, para humanos direitos. Fato é que quem não defende direitos humanos pra todos os humanos não está defendendo direitos humanos. E nesse caso a gente vê um caso em que sim, direitos humanos estavam sendo defendidos para todos. Inclusive pra famílias de policiais. E a gente tem um outro relato aqui, que é do Ibs Pereira, ele é um ex-comandante da Polícia Militar lá do Rio de Janeiro. Ela fazia essa ponte pra que a comissão pudesse auxiliar as famílias dos policiais. Um trabalho muito grande no amparo, procurando agilizar na recepção de proventos, benefícios ou aposentadoria. É um trabalho silencioso e muito bonito que as pessoas na maioria ignoram, opina. Para ele também não é verdade que Marielle e a comissão não ajudam seus colegas de farda. Gente, isso, esse tipo de argumento está sendo proferido por pessoas desinformadas que não acompanharam esse trabalho. E eu repito aqui, como eu estou repetindo nos outros vídeos, aqui não tem um apoio pra Marielle ou para o pessoal. É simplesmente a questão, e esse é um fato, você pode novamente criticá-la por vários motivos, esse é um fato. Ajudava policiais no cargo de vereadora dela e no cargo na comissão de direitos humanos em que ela trabalhava no gabinete do deputado estadual Marcelo Freixo. Então, isso é inegável. Muita gente dizendo isso não é um argumento verdadeiro, é simplesmente uma fake news, não tem outra palavra. A gente tem centenas de relatos de policiais que foram auxiliados nesse caso. É muito difícil quem achar uma declaração da Marielle falando que policiais mortos não tem direito a nada. Ou não achar nenhuma declaração dela falando sobre a família dos policiais mortos. Poste aqui no canal, duvido. Bom, e aí tem uma outra notícia falsa que está circulando, que é com relação a uma possível ligação dela com o tráfico de drogas. Ela seria ligada ao Comando Vermelho, e aí depois estava favorecendo comunidades do Terceiro Comando Puro. Em decorrência disso, os moleques do Comando Vermelho mataram ela. Essa fake news começou também com um áudio completamente falso. Esse áudio é falso. Até que você... O nome dela não é citado nesse áudio. O nome da Marielle não é citado nesse áudio. Um áudio muito esquisito. Olha, eu recebo dezenas de áudios por semana, supostamente ligados ao crime organizado. E eu garanto pra vocês que esse áudio não é real. Qualquer um faz esse áudio em casa. Quem grava áudio de WhatsApp no seu celular sabe que é áudio de WhatsApp que não tem nenhum ruído no fundo. Um áudio completamente limpo. Parece até que foi feito num estúdio. Sem citar o nome dela. Dizendo que matou ela, foram moleques com fuzis. Não é o que as investigações estão apontando até agora. Aparentemente não foram moleques. Então não dá pra você espalhar isso sem ter nenhuma base. Foram sites minúsculos que começaram com essa notícia, que não tem nenhum critério. É uma notícia que não é usual. Não tô aqui defendendo, óbvio, o crime organizado. Mas não é uma tática comum. Não é o modo desoperante das facções criminosas do Rio de Janeiro. Você matar pessoas chamando essa atenção toda. Pode ser da milícia, mas não dos grupos organizados como o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro. Então não tem nenhuma base. Se você puder provar isso, aí tudo muda. Mas não é o caso. Isso não tá provado. A gente não pode fazer esse tipo de acusação. Ainda mais espalhando áudios que, além de a gente não ter provas de que eles são verdadeiros, tem muita cara de serem falsos. Mas muita cara de serem falsos. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Você pode detestar ela. Pode detestar a atuação parlamentar dela. Mas tenha base pra detestar. Então conheça o que era feito e faça críticas pontuais ou não. Ou críticas diversas ao mandato parlamentar da Marielle. Ou do próprio partido dela. Mas cuidado com esse tipo de coisa. Porque não é uma realidade. É uma notícia falsa. Então isso aí é você consultar familiares de policiais mortos. É uma coisa que chama a atenção que muita gente tá espalhando essas informações falsas. Aqui não se trata de apoiar ninguém. Se trata de buscar informações reais. Basicamente isso, gente. Então é isso, gente. Mais um vídeo de opinião. Porque eu tô sentindo a necessidade de fazer isso. Muitos comentários. Muitas acusações. Sem nenhuma base. A gente tem que separar quem que é a vítima desse caso. A vítima desse caso é a Marielle. Ela foi morta. Ela foi fuzilada. No carro dela. Com mais de 10 tiros. É o Anderson. O motorista dela também. São as duas vítimas desse caso. Não tem como você mudar e colocar ela como se ela fosse culpada pela própria morte. Isso aí é um estado... Uma barbárie total. Bom, acho que quem compartilhou essas coisas por desinformação vai poder procurar e mudar de opinião. Então, quem continuar a vir aqui xingar e dizer que eu estou defendendo o pessoal, a Marielle, não sei o quê, não vai mudar de opinião de qualquer jeito. Um abraço. Mais um adendo rápido. Muita gente tá argumentando que a Marielle não conseguiria se eleger na comunidade da Maré se não tivesse apoio do tráfico de drogas. Realmente tem uma interferência muito grande do crime organizado nas eleições municipais, especialmente lá na cidade do Rio de Janeiro. Mas se você for observar o mapa eleitoral dos lugares onde ela foi eleita, não foi. Os principais pontos onde ela teve mais votos não foram em comunidades do Rio. Então você tem Laranjeiras, tem Copacabana, tem Leblon. São bairros mais ricos. Isso é uma realidade. Realmente boa parte dos eleitores dela não eram pessoas mais pobres. Podiam até ser pessoas preocupadas com as mais pobres. Mas boa parte da base eleitoral dela tava nesses outros bairros. Logo, até porque precisa de apoio do crime organizado pra conseguir se eleger em algumas comunidades muitas vezes. Até por isso, os votos dela estão concentrados em outros locais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.